Música Boa tarde meus caras amigas, minhas caras amigas Pessoal doido, pessoal doida Seguinte, já estamos quinta-feira Portanto é só mais Sexta, sábado Sábado ou domingo, pronto É conforme Oi, quem está precisando de fazer a barbinha? Quem está? Sou eu, eu sei E de resto isto é na cabeça Sim Hoje vai ser o 27º Taral E já vamos por 26 dias de Ramadão E estou hoje a ter tefe fresco Mas eu já volto Como eu estava a dizer há bocado O estefe fresco Pelo menos a malta está Estamos a fazer junto Aguenta Estamos todos bem Estamos todos colegas É nóis Fiche Bem E de resto Já estou com saudades dela Até não mato É Oi querido, o que é isto aqui? Porra É, estou com saudades dela Amo muito Sim Bem Tchau pessoal Temos aqui dentro da mesquita Está tudo correira da vida Estou a ouvir o porão E etc É um instante Eu estou a falar a carga Tem que começar a fazer uma carga de dor Quando vier cá E demora muito tempo Não sabe como é que é É nóis E então Oi, tu vai andar com uma caneca, não é? Sei E então Vamos Divertir-nos Imenso Ontem Eu havia salado da subia Esqueci-me de colocar Mas eu vou colocar, ok? Xa lá Estamos juntos Bem Estou sentadinho Numa caneirinha Como podem ver Temos ali alguns irmãos Estão-se a Um estomaleiro Estão-se a preparar Para passar São oito e trinta e cinco Nice E então Passas o segundo Outra coisa que a barra mandava Como eu já disse no primeiro clipe Mas O que ganhamos O que perdemos O que amamos E o que não amamos É nóis Sempre Sempre Sim, eu estou na rua outra vez Não sei É só para dizer uma coisa É que cheira frangassado, pá É justo Nós estamos aqui em junho E cheira frangassado Aqui na rua O telemóvel não consegue Transmitir os chãos Mas aqui cheira frangassado Enfim É tramado é Cheira frangassado Estava a vontade de comer, não é? Eu já sei O problema é que a gente Tem jujum Que circula Aí na rua E se cheira a comida E a pior É agora o que é que a gente faz Expliquei Por amor de Deus O que é que a gente faz Não vem de cidade, não é? Não vem de cidade Tchau Já foi o sabato de Maghreb E agora Vamos a caminho De jantar Isto está a acabar O ramadão deve acabar Para ir sábado ou domingo O princípio sábado De domingo deve ser ido É uma questão agora de Outaria Bem, até já pessoal Estás aqui dentro da mosquita Hoje vai ser frangassado Espetável É já Bem, já jantámos Eu não sei se disse há pecado Se não Mas frangassado Com Coca-Cola Na boa Estava muito bom Meio franguinho Espetável Até já Já estou aqui dentro Da mosquita nova Está ali a discussão Com quem é que vai O lavar a do roiça Já Então espero que estejam bem Espero que estejam bem Estava divertido imenso Tanto quanto eu Aqui na mosquita Bem Sabat faz No dia de id vai ser às 5h45 da manhã O primeiro jamad de id vai ser às 6h45 E o segundo jamad de id será às 9h da manhã Estou arrecadado E bem Falta 10 minutos Para a asa E Estão a falar com vocês É porque já não tenho espaço no telemóvel Fica bem Fica em paz Fica com tudo Até a minha pessoal Fica com tudo Fica com tudo Fica com tudo Legenda Adriana Zanotto